Quero comprar sua DogTag, camisa, caneca ou chaveiro personalizável do jeito que você quer? Então faça sua DogTag com quem entende. DogTag Clan, link na descrição. Tão bem de tanque quanto eu tinha que ter jogado. Então nessa partida eu vou falar menos e me concentrar mais aqui, beleza? Beleza? Oh, matei um ali. Que merda, mano. Vai, vai, vai. Merda, mano. Mas tá bom, tá bom. A gente tá conseguindo matar... A partida anterior, galera, eu tava até gravando, mas eu não tava conseguindo matar, mano. Não sei porquê. Não tava rolando matar na outra partida. Nessa eu até matei alguns já. O cara tentou se esconder ali no muro. Algum abençoado nos mirando aqui, galera. Vamos lá. Cuideos. Nós temos um de claro que você vai rápido. Um be� careiro. O que você viu? Um be� treino. Um be� fechou. Um be� treino. Um be� treino eu não vou falar. Um be� treino eu já tamo. Um be� treino eu já do que fazer. Um be� treino de manhã. Um be� treino eu já, sei o tempo Whatever. O segredo é não ficar muito, galera, marcando num lugarzinho só Porque a galera começa a te marcar Então você vai revezando E você consegue ir pegando o cu também Ui! Haha, moleque Segura essa aí, mano Estamos perdendo o objetivo Chaff Tomamos o objetivo Apple Esse cara tá aqui dentro, mano Ai, pudeu Das vem stum, soltad como assim mano, atirei no rumo e pronto galera, cagada miserável nossa mano BUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Tô sentindo uma treta Estamos ganhando Aperta de terra Tomamos o objetivo delta Matei o recruta Nossa, mano Esse tanquinho, as balas vão embora Muito rápido, mano Olha isso, eu nem posso avançar Porque eu tô sem munição Então é isso daí, galera 20 barra 4 Não ficamos tão ruim assim, mas Sinceramente, galera Foi bem complicado Essa neblina atrapalhou bastante A gente adiantar aí no game Bom, galera Deixa aquele like Compartilha os vídeos do canal Com a head tag Battlefield é vida No Twitter e no Facebook Pra vocês concorrerem Todos os meses Sorteios de dog tags Exclusivas aqui do canal Falou, galera E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí